Olá pessoal, hoje nós vamos configurar mais uma ferramenta do sistema, o nome dessa ferramenta chama-se controle de conta do usuário, é uma ferramenta muito importante para quem gosta de fazer download de jogos, aplicativos, programas para o seu computador. Essa ferramenta se encontra no painel de controle, vamos abrir o painel de controle e a gente encontra essa ferramenta. Essa ferramenta se encontra em segurança e manutenção, vamos abrir aqui e a ferramenta alterar configurações de controle de conta do usuário. Pessoal, vou minimizar um pouquinho aqui. Bem, o meu painel de controle, ele se encontra aqui na minha área de trabalho, meu atalho do painel de controle, mas de repente você não tem um painel de controle aqui na sua área de trabalho, e você não sabe onde ele fica, eu vou explicar onde é. Ele fica aqui no menu iniciar, na barra de tarefas, a minha barra de tarefas fica oculta, quando eu passo o mouse ela aparece. Então é essa janelinha aí que é o menu iniciar. Então você pode clicar com o botão esquerdo do mouse, ele vai abrir. Aí você vem aqui em todos os aplicativos, vai abrir todos os aplicativos, vamos abrir aqui todos os aplicativos, você vem aqui nessa barra de rolamento, pra gente poder descer e encontrar o painel de controle. Aqui ele fica em sistema do Windows. Nesse vez em que todo o programa, aplicativo ou jogo, tiver esse vezinho, você pode clicar aqui e vai abrir outras ferramentas. Então vamos clicar aqui. Aqui está o painel de controle. Então agora você fica onde, agora você sabe onde fica o painel de controle. Fica no seu menu iniciar, sistema do Windows, aí você vai encontrar. Aí você pode estar criando um atalho dele pra sua área de trabalho, ou pra sua barra de tarefas, ou se você preferir, pode clicar daqui mesmo que ele vai abrir o seu painel de controle. Bem, vamos voltar lá na explicação. Então, vou minimizar aqui. Vamos voltar. Após saber onde fica o painel de controle, a ferramenta que a gente procura é essa aqui, alterar configurações de controle de conta do usuário. Vamos abrir ela. Demora um pouquinho pra abrir, mas é rápido também. Aqui já abriu. Defina quando você deverá ser notificado a respeito de alterações no seu computador. O controle de conta do usuário ajuda a impedir que programas potencialmente perigosos façam alterações no computador. Bem pessoal, esse aqui é o controle de conta do usuário. Então, tem aqui uma barrinha, né, com escala, que vai desde a primeira até a quarta aqui, opção. Na primeira opção, nunca vai te notificar se algum programa tentar fazer alguma alteração no seu computador, quando está escrito, né, os aplicativos tentarem instalar, nunca notificar quando os aplicativos tentarem instalar software ou fazer alterações em seu computador, né. Então, não é recomendado, porque eles vão fazer alterações sem você ficar sabendo. Então, não é bom. A segunda opção, ó, notificar-me somente quando os aplicativos tentarem fazer alterações no meu computador, não esmaecer a área de trabalho, não me notificar quando eu fizer alterações nas configurações do Windows, não recomendado, escolha esta opção somente se esmaecimento da área de trabalho levar muito tempo no computador. Também não é recomendado, não. A opção que eu recomendo é essa aqui, que é a padrão, né, notificar-me somente quando os aplicativos tentarem fazer alterações no meu computador, padrão, não me notificar quando eu fizer alterações nas configurações do Windows. Recomendado caso você use aplicativos conhecidos e visite sites confiáveis, que é meu caso. Como eu costumo fazer download somente de sites oficiais, né, então eu conheço os programas e eu gosto de usar para fazer as configurações do sistema somente as ferramentas do próprio sistema. Então, por isso que eu coloco, marque essa opção aqui. Mas se você quiser marcar a última opção, ele sempre vai te notificar quando os aplicativos tentarem instalar software ou fazer alterações em seu computador. Sempre, né, recomendado caso você costume instalar novos softwares e visitar sites desconhecidos. Se você tem o costume de baixar jogos direto no seu computador, ou aplicativos, ou programas, essa opção aqui, se você quiser marcar, é recomendado, né. Porque aí, se for um programa que é um vírus, ou potencialmente perigoso, ou malicioso, ele vai sempre te avisar. É muito importante, né, pessoal. Pessoal, eu vou deixar aqui na minha opção padrão, que é muito importante. Mas você pode estar escolhendo essa aqui, ou a última, né, a última opção. É só você clicar com o botãozinho direito do botão esquerdo do mouse e segurar, e com a rodinha você leva para onde você quer. Se você quiser deixar nessa opção, beleza. Ou nessa. Menos nessas duas, como eu expliquei. Jamais. Pessoal, posso fazer isso, né. Você vem aqui e dá o OK. Para que as alterações, né, se concretizem. Após fazer isso, você vai estar sendo notificado quando os programas for tentar fazer alguma alteração no seu sistema. Antes deles fazerem, né. Aí, pessoal, eu vou mostrar na prática como funciona. Ali no caso você dá o OK. Eu não dei porque o meu já está configurado. Vou sair aqui. Aqui vamos supor que eu fiz um download. Aqui é um download, né, do programa. Eu pus ele aqui para a minha área de trabalho, mas você vai encontrar os seus no download. E tal. Vamos supor que você fez um download no programa. Esse aqui é o programa que eu fiz o download, né. E eu trouxe ele aqui para a área de trabalho para me explicar como funciona a ferramenta que a gente acabou de configurar. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou clicar aqui em cima dela e vocês vão ver como essa ferramenta funciona. Então, é o seguinte. Eu vou ampliar aqui um pouquinho. É agora, pessoal. Então, tá aqui. Após executar o programa, aparece a opção, né. Te avisando. Olha só. Deseja permitir que este aplicativo faça alterações no seu computador. Aí você tem que observar isso aqui, ó. O nome do programa. Tá aqui, né. O Windows Essential. E você tem que verificar o fornecedor. Fornecedor verificado, que é a Microsoft Corporation. Deixa a origem do arquivo, disco rígido deste computador. Pessoal, o mais importante é o nome do programa e o fornecedor, que é o editor, né. Se ele é verificado. Aqui, no caso, é a Microsoft. Você conhece o programa. É um programa conhecido. Então, você pode executar. Você pode vir no sim, né. Se for um conhecido. Se for um programa desconhecido, você aperta o não. Então, pessoal. Essa é a função da ferramenta que a gente acabou de configurar. Antes de o programa ser instalado ou executado no seu computador, o sistema vai fazer aparecer essa opção de notificação do seu computador, dizendo se você quer executar sim ou não. E o mais importante é que você pode olhar o fornecedor, né. E o programa, a origem, se é um editor conhecido ou não. Aqui, no caso, o editor é a Microsoft Corporation. Veja, é um editor conhecido. Então, você pode executar. Isso aqui você vai fazer para qualquer programa. Pessoal, aquilo que você configurou, se você configurou para ser notificado, toda vez que você for executar um programa no seu computador, seja conhecido ou não, você vai ser notificado. Essa é a parte importante, né, dessa ferramenta. Porque aí não instala um programa desconhecido no seu computador. Ah, e mais um aproveitando. Toda vez que você for executar um programa, se o editor for desconhecido ou não tiver um editor, você não executa, você não aperta a função sim. Entendeu? Porque senão você vai ter enchendo o seu computador de vírus ou de um programa potencialmente perigoso. Então, você vem e aperta a função não. Pessoal, espero que tenham gostado, né, desse vídeo de hoje. Dá um joinha aí para nós, curta o canal e na próxima nós voltamos com outro vídeo. Até mais. Fiquem com Deus.